Há quase 10 anos, esta mulher chegou ao limite do sofrimento causado pela depressão e tentou o suicídio por 3 vezes. Primeiro eu tentei me tirar da janela, segunda foi com sedativo, tomei todos os sedativos que eu tinha em casa e a terceira foi tomando só da cálcica. O sintoma era uma dor muito grande, dor da alma mesmo e foi por decorrência de estresse, da depressão. Esta psiquiatra publicou o diário do filho que cometeu suicídio em 2012 e luta para que o tema seja devidamente tratado como um problema de saúde pública. Segundo ela, a campanha Setembro Amarelo é uma oportunidade importante para alertar sobre a prevenção. Aqui no Brasil nós estamos no terceiro ano de engajamento para o Setembro Amarelo, para que a gente possa passar informações, porque a informação é que muda o comportamento. Geralmente essas pessoas estão fazendo um quadro muito intenso de desânimo, de apatia, de mudança de comportamento, seja para um isolamento, seja para raiva. Em Jundiaí existe uma base do CVV, Centro de Valorização da Vida, localizada no complexo Fepasa. Na Associação Civil Sem Fins Lucrativos, voluntários fazem o atendimento por telefone a pessoas que passam pelas mais variadas dificuldades e buscam apoio em momentos de angústia. Um tempo atrás eram as pessoas mais idosas que procuravam o CVV, que procuravam para conversar. Hoje existe um número muito grande de jovens também que querem conversar, que eles se fecham no mundo deles e não tem coragem de contar as coisas, de conversar, não tem com quem conversar. Quem já esteve prestes a tirar a própria vida garante que a vontade de se livrar da dor emocional é o combustível para atitudes extremas, mas é possível controlar essa dor com o tratamento adequado. Eu fui internada em uma clínica psiquiátrica, fiz o tratamento medicamentoso e terapêutico, que é o importante. Eu achava que eu tinha que sair da depressão sozinha, isso é uma mentira. Isso é um tabu que deve ser quebrado. No caso, a abordagem é uma abordagem médica que depende de um diagnóstico e depende de uma avaliação e de um tratamento. A gente inclui o tratamento medicamentoso feito por psiquiatras, a associação com a psicoterapia para a pessoa e também, às vezes, a abordagem com a família. O Centro de Valorização da Vida está com 15 voluntários e atende da 1 da tarde até às 10 da noite por telefone e até às 5 da tarde pessoalmente. A intenção é ampliar o número de voluntários e atender também pela internet. Hoje nós atendemos o número 45214141, que é o telefone fixo, mas já estamos em treinamento para atender via internet, via e-mail. Hoje a juventude procura mais os canais de rede social, então a gente vai abrir Skype, abrir chat para poder estar atendendo essas pessoas e atingir um público maior.